Pessoal, você sabe o que é a Maringá Previdência? A Maringá Previdência é uma autarquia municipal responsável pela concessão e administração dos benefícios previdenciários dos servidores ativos, aposentados e pensionistas do município de Maringá e seus dependentes. É como se fosse a... como se fosse não, né? É a Previdência, a questão que cuida das aposentadorias e também de outros benefícios de servidores municipais. E, nesse ano, Maringá já repassou mais de R$ 103 milhões para cobrir déficit nesse fundo financeiro. O déficit quase triplicou entre 2015 e 2021. Em todo esse período, a despesa chega a quase R$ 500 milhões. Essa é uma informação que está lá no nosso portal hoje do nosso colega Vitor Faria. Eu quero conversar com vocês. Aqui não é coincidência, uma Previdência aqui exclusiva dos servidores está parecida com a nossa Previdência Social no Brasil com déficit, né? Porque o município tem que ficar cobrindo esse déficit por conta de aposentadorias, por conta também da contribuição. E uma série de fatores que levam a essas questões aí da Maringá Previdência estar com esse déficit aí nos últimos anos de mais de R$ 500 milhões e a Prefeitura tem que aportar o dinheiro. Neto. Paulo, eu vou, desse assunto eu entendo um pouquinho, então eu vou trazer alguns fatos para quem nos acompanha, né? Nós temos duas Previdências em Maringá. Previdência da época da Capcema, que ela vai com os servidores, se não me engano, até 2009. Nós temos a nova Previdência, que é a Previdência dos servidores contratados depois de 2009. Nesse período que nós estamos falando em Maringá, nós passamos por algumas dificuldades, algumas transições aí de gestão, algumas dívidas que ficaram para trás e que trouxeram esse déficit para essa antiga Previdência. Então, essa Previdência já dá despesa desde antes de 2009. Nunca tinha passado dos R$ 100 milhões no ano. Tanto que em 2000... É porque os servidores começaram... Nunca não, desde 2003. É porque os servidores começaram a se aposentar daquela época que faziam parte desse antigo regime e que agora estão se aposentando. A Prefeitura aporta por mês, em média, R$ 10 milhões por causa desse antigo regime previdenciário para cobrir a aposentadoria dos servidores. É por isso que existe uma nova Previdência, com uma saúde financeira totalmente regular, que é essa Previdência que existe hoje, dos servidores que foram contratados, se não me engano, após 2009, que ela vive muito bem. Mas antes de 2009, ela dá problemas e o prefeito que tiver no poder vai ter que arcar com esse prejuízo. Por quê? Porque foi um erro cometido no passado e que hoje sobra para a gente pagar. Então, são R$ 10 milhões por mês que no ano dão mais de seus R$ 100 milhões, R$ 120 milhões. Infelizmente, é uma realidade, mas é uma realidade que já vem há muitos anos, que deu problema pela ineficiência do gestor que na época estava administrando toda essa questão. Quem que era? Não lembro. Independente de... 2009, vou buscar aqui. Independente da história que o Luiz Neto contou, é uma bala que a Prefeitura tem que aportar de dinheiro por ano. Então, alguma solução precisa ser tomada. Ele disse que se criou uma nova. Se criou uma nova, mas o problema continua na antiga. Mas é das antigas. Como é que você não vai pagar os servidores que estão apresentados? Então, não tem remédio. Não tem remédio. Olha o que acontece. Essa Previdência, ela vai acabar. Quando? Isso é natural. Ela vai acabar quando não tiver mais servidores. Ou seja, infelizmente... Torcer para morrer todo mundo. Então, é isso que ele quis dizer. Então, é isso que o gestor pensa dessa forma com o servidor, então não merece nem o cargo que exerce. É isso aí. Porque veja, tem que entrar com vendidas. Deixa eu terminar agora. Agora veio dele, Neto. Deixa eu ver. Eu acho que tem que pagar, óbvio, porque tem um déficit de E é preciso, porque o servidor precisa, né? O servidor precisa, as pessoas precisam. E a gestão atual, ou qualquer que seja a próxima, enfim, tem que pensar já em alterar a forma de receber isso aí. Já foi alterado. Tá, e resolveu ou não? Já foi alterado. Mas a questão... Eu quero saber se resolveu. Eu quero saber se resolveu. Você tá se contradizendo. Não resolveu? Posso falar? Não resolveu? Se você me permite falar, eu vou falar por que você tá se contradizendo. Cento e poucos pinhões de reais. Na verdade, eu fiz um comentário até errado. Em 2009, resolveram esse problema criando a nova Previdência. Não resolveu o problema. A nova Previdência, ela não dá problema. O que nós temos um problema são os servidores antigos, até 2009. É isso que não dá, cara. Não tem como você colocar... A culpa é dos servidores, é igual a saúde. Gente, eu posso concluir? É igual a saúde. O servidor fica doente? Esse é o problema. Não, eu posso falar. É o servidor. Porque o colega quer falar sobre... Ô Neto, espera aí. Deixa eu só colocar os pingos no vídeo aqui. É difícil. Era a vez de falar dele. Não, mas ele falou... Você atravessou... Eu não atravessei. Ele me questionou, você falou, fala Neto, eu ia falar... Eu ia me atrapalhar novamente. Alguém tem mais? Vocês dois. Eu tenho mais alguns... Então, termina de falar. É muito fácil. Qual é o problema aí da Previdência e Servidores até 2019? A responsabilidade são dos gestores que estiveram lá anteriormente a 2009. Não, a responsabilidade é do atual gestor. Não, tem que pagar uma conta, Paulo. Tem que pagar uma conta que não é nossa. É um exemplo da TCCC. Não foi o atual gestor que fez o contrato, mas tem que ser responsável. Agora o que eu vou te perguntar, qual é a solução? Parar de pagar o dos servidores que entraram antes de 2009? Não. Então, Paulo, nós vamos ter que arcar com esse problema que famílias dependem desse dinheiro. São pessoas que trabalharam, que contribuíram para a Previdência e pelo erro de pessoas que estavam lá anteriormente em 2007, são responsabilizadas. Então, agora você trabalha nessa empresa. A empresa não paga os seus impostos para você se aposentar. Você trabalha 20 anos. Você tem que arcar com o preço, sendo que o seu chefe não pagou? É isso que eu estou questionando. Essas pessoas merecem padecer pela irresponsabilidade de quem estava lá anteriormente? Agora é muito fácil jogar a responsabilidade no gestor público e falar, resolve aí. Resolve como? Tem que pagar porque essas pessoas precisam comer. E foi resolvido o problema. Por quê? Porque a atual Previdência tem uma saúde financeira muito boa. Eu acho interessante chamar a presidente da Maringá Previdência para fazer esclarecimento. Obrigado. Obrigada. Obrigado.